Boa noite. Está bom, você sabe o que é microfone bom, hein, pastor? Ele falou, amarelo é melhor. Eu falei, realmente, entende de microfone. Você está bem? Eu quero mandar um abraço para o pessoal que assiste a gente em casa. Hoje eu estive com uma pessoa que está ficando em casa às noites, porque não conseguiria chegar aqui no horário. Ela falou, você nunca manda abraço para quem está te assistindo em casa. Então, um abraço para o nosso pessoal que está em casa, que não consegue chegar aqui a tempo, mas que está ligado na gente lá em casa. Então, uma alegria ver. Sexta-feira, acho que dá tempo vocês virem para cá para a gente. Tudo bem que estar em casa deve ser bom, mas aqui é melhor. Assim a gente se vê olho no olho. Então, melhor. Vamos lá? Hoje a gente vai conversar um assunto muito especial na minha ótica. O que é hoje? Olha, esse povo é bom mesmo. Eles vêm sem nem saber o que é, pastor. A gente deu papel para vocês no sábado, mas é difícil guardar. Hoje o assunto é um assunto super importante. Filhos, a herança do Senhor. O que é uma herança? O que é uma herança? O que é uma herança? Uma coisa que você recebe, mas não é porque você fez nenhum benefício. Você recebe porque você faz parte daquela família, mas não que você tenha feito nenhum sacrifício, nenhum esforço para receber uma recompensa, um merecimento. simplesmente está ali à disposição, a herança. Quando o meu filho fez o primeiro aniversário, meu filho tem 21 anos, nosso primogênito, ele fez o primeiro aniversário, não fiz uma festa grande como se costuma fazer. Quando a gente é pastor, trabalha no ministério, ou você faz uma festa bem grande e convida a igreja toda, ou faz só para a sua família. Porque se você chamar um, aí começa a ficar meio complicado. E a gente, começando a vida, um menino pequenininho, então a gente convidou a família. Minha mãe veio de longe, minhas irmãs e tal, e convidamos a família. E uma coisa me chamou muita atenção nesse aniversário do meu filho. Depois de nós celebrarmos, cantarmos parabéns, meu marido então foi fazer a oração. E na oração ele disse assim, Senhor, muito obrigada pelo presente que tu nos concedeste, nosso filho. Estamos felizes, satisfeitos, e temos a convicção de que esse é menos um ano na companhia do nosso filho. Aquelas palavras dele me atingiram profundamente na oração. Eu falei, credo. E quando ele disse amém, e eu disse também mais por hábito do que por concordar, eu fui atrás dele, eu falei, amor, isso é jeito de orar. Aí ele falou, o que foi que eu disse? Eu falei, você fala menos um ano, credo. Aí ele falou assim, essa é a verdade. Sabe por que eu disse isso? Eu falei, por quê? Para vocês se acostumando. Se acostumando que ele não é nosso. Ele não é nosso. Então é para vocês se adaptando que cada ano, cada aniversário, cada festa, cada gratidão a Deus pela vida do nosso filho a cada ano significa que é menos um ano que a gente tem com ele. Menos um ano. Até o dia em que ele realmente se torna independente e a gente perde completamente a interferência. Não está mais, não é mais aquele nosso filho que a gente resolve tudo. Isso foi uma coisa, eu sou muito realista, meu marido sabe disso. Então, quando ele falou isso, foi chocante ouvir, mas eu recebi aquela mensagem, eu falei, nossa, eu preciso me preparar já para esse desligamento, porque não é realmente uma tarefa fácil. Eu quero falar para vocês, Ellen White escreve, isso está nos escritos dela, mas eu tirei isso de um livrinho pequenininho que a CPB fez em homenagem ao Dia das Mães, que o livro é Ser Mãe, é um livreto. E ela diz assim, depois de Deus, a mãe é a maior força para o bem conhecida na Terra. Depois de Deus, a mãe é a maior força para o bem conhecida na Terra. Essas palavras, elas são fortes. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se a mãe, depois de Deus, é o maior bem, uma mãe que não está em conexão com o Eterno, é o maior o quê? É lógico, não é? Se a mãe, ela pode ser a maior força depois de Deus, ela também pode ser o maior prejuízo, a maior dificuldade, o maior problema para um filho. Quando a gente lê isso aqui, nos inscritos falam bastante o papel da mãe, o papel da mulher, a gente acha que o marido, o homem, ele não tem bem definido esse papel. Mas o marido é aquele, eu gosto de dizer que o marido, o pai, é aquele que traz o equilíbrio para essa relação mãe e filho. porque a mãe, ela tem esse senso de proteção, demasiado, às vezes. E o pai é aquele que brinca, eu me recordo bem do meu marido botar meu filho, nosso filho, com as perninhas abertas assim no braço e segurar com o braço só. Eu olhava aquilo e falava, vai quebrar. E ele segurava assim, andava com ele para lá e para cá, eu segurava com os dois, eu enrolava, eu era o maior cuidado para não desmontar a criança. e ele enganchava o moleque no braço e saia com ele para dentro de casa assim, pequenininho. E aí, eu me lembro de uma vez e falava, amor, isso vai machucar e ele virou a criança assim, olha a cara dele aqui e ele estava dando risada. Então, para mim, meu entendimento, o pai veio para salvar os filhos, porque um filho criado só com a mãe é atormentador. Porque quando ele vai cair lá, a mãe grita, vai cair, a mãe já está lá segurando pelo cabelo, o pai fala assim, deixa, deixa, caiu, caiu, viu? Agora caiu. Já caiu, o que vai fazer? Vai levantar. Então, às vezes, esse comportamento mais sossegado do pai traz um equilíbrio, um equilíbrio no processo educativo. Os pais funcionam como profetas, sabiam disso? Já pararam para pensar? Nós, pais, funcionamos como profetas dos nossos filhos. Três coisas são muito importantes, nós projetamos os nossos filhos às nossas frustrações. Queridos, essas coisas a gente não faz de propósito. São processos inconscientes, sem querer. Tanto os nossos pais fizeram conosco, quanto nós fazemos com os nossos filhos. E essa história vai se repetir durante gerações. Nossos filhos vão fazer com os filhos deles e sucessivamente. É inevitável. Eu não quero. Já aconteceu isso com você? Nossa, minha mãe falava assim, meu pai falava assim, eu não vou fazer isso com o meu filho. Quando a gente vê, está fazendo igualzinho. Está repetindo a mesma coisa. Fala, nossa, nunca gostei disso, por que eu estou fazendo? Às vezes, a gente é humilde o suficiente para chegar perto do filho e falar, filho, desculpa, eu não queria fazer assim. Mas às vezes, a gente é orgulhoso e a gente não gosta do que faz, mas também não vai lá pedir desculpa e se redimir. A gente não vai lá para resolver. Olha lá, as nossas frustrações são projetadas. Vamos supor, você queria muito tocar piano, sonho era tocar piano. Ai, como eu queria tocar isso. Mas meu pai era pobre, minha mãe era pobre, não conseguia tocar, não tinha professor de piano. Agora, filho, você vai tocar piano. Mas, pai, eu gosto de violão. Violão não, piano. Mas, pai, eu prefiro violão. Violão não, quem vai querer tocar violão? Toca piano, piano que é bonito. Ai, meu sonho era cantar na igreja, sabe? Tinha vontade de cantar, ir lá na frente, mas eu não sou muito afinada, nunca tive oportunidade. Filho, bota o playback lá, bora, filho, cante. O playback vai para um lado, o moleque vai para o outro. Canta, menino, canta. E vem falar com o diretor de música, meu filho canta, canta nada. Não, mas tem que cantar. Por quê? O meu sonho era esse, eu não consegui cumprir, então eu projeto no meu filho. Tem uma história muito interessante, foi meu professor, eu não vou nem dizer qual é a matéria, porque ele contou a história publicamente, mas eu não perguntei para ele se eu podia sair contando, mas ele foi meu professor. E o sonho dele era trabalhar com educação física, mas o pai disse que ele precisava ser médico. Ele cresceu ouvindo isso, você tem que ser médico, médico que ganha dinheiro, meu filho, tem aquela lavagem cerebral. E ele cresceu, e ele queria fazer educação física, e o pai, educação física, não, isso não dá dinheiro, você tem que ser médico. Então ele fez medicina, passou, cursou, e quando ele terminou, ele entregou o diploma para o pai, falou, agora eu vou fazer educação física. Foi meu professor de educação física. Ganhando pouco mais feliz, quem vai fazer? Cada um escolhe o que pode. O que é? Frustração do pai projetada sobre o filho, faz o filho ir fazer uma coisa que o filho de fato não queria, não queria aquilo. Ele queria outra coisa. Aconteceu isso também, a minha mãe nos orientou que nós tínhamos todos que tocar piano, todos os filhos estudamos piano, todos. Nós somos cinco, nenhum de nós toca que preste, por assim dizer. Você abriu o inário ali, eu toco o hino, eu toco, mas não toco direito, não toco decentemente, porque enquanto eu era pequena, o chinelo ficava ali do lado, tinha que tocar uma hora por dia. Minha mãe dizia, tem que tocar. E todos nós estudamos e tocamos. Alguns de nós conseguimos concluir o curso básico, tinha até diploma e tal, mas eu nem sei, eu tinha que parar para pensar quantos anos faz que eu não toco um piano na minha vida. Porque não era isso que eu queria. E eu me lembro de chorar para minha mãe e falar, deixa eu tocar o violão, mãe. Violão, violão lá, instrumento, dizia minha mãe. Piano, sim. E sabe o que eu fiz? Repetir a mesma coisa com o meu filho. Chorava, eu chorava, chinelo lá. E eu chorando para não tocar aquilo. Resumo da ópera, casei, tive um filho, botei o moleque para estudar piano. Todo mundo tem que estudar piano. Meu filho, piano é uma coisa importante para estudar. E meu filho é para aula e a professora disse, ele tem um ouvido ótimo, quase absoluto, o menino é um jovem. Eu falei, tem que explorar isso, tudo é piano. Eu quero piano, quero piano. Quer o quê? Quero violão. Violão é lá, instrumento, menino? A história se repetindo, não é? Não, não, é piano, é piano, é piano. Fim. Ele chorava. E aí, esses meninos de hoje nascem mais aperfeiçoados do que a gente no passado. Eles são mais, assim, encrenqueiro, quando eles querem uma coisa, eles, né? E ele forçou um pouco a barra. Eu falei, tá, e qual é o outro instrumento se não for piano? Eu quero violão, não. Toca instrumento de orquestra, né? A gente tem umas coisas assim. Eu herdei da minha mãe, ela botou na minha cabeça que violão, não, eu repito, nem sabia por quê. Saxofone, tá bom, saxofone. Fizemos um investimento, compramos saxofone da melhor marca. Estudou três meses, parou. Aí, aqui vai ser o quê? Eu vou encurtar a história. Violino. É, violino é bom, porque é instrumento de orquestra, mas é violino. Então, compra lá violino, bota, estudou quatro, três, quatro meses, largou pra lá. Veio estudar aqui nos Estados Unidos, daqui a pouco mandou uma foto minha, uma foto dele, pra nós. Com violão na mão, sentado assim num palco, escrito embaixo assim, mãe, entra nesse link. Cliquei. Um curso de música. concurso de música no colégio onde ele estudou, aqui lá na Virgínia. E ele concorreu ao, entrou no concurso, um curso de caloros, ele cantou e tocou uma composição dele. E ganhou o concurso, 200 dólares de prêmio. Eu falei, você toca violão, meu filho? Eu nem sabia. Ué, mãe, aprendi. Falei, como? Se nunca estudou. Aprendi sozinho, no YouTube. Aprendeu, compôs, tocou e ganhou dinheiro com o negócio que eu disse, que era o quê? Deixa isso pra lá que isso não é instrumento. Você está entendendo? A gente, às vezes, projeta sobre nossos filhos umas coisas. Escuta teu filho. Parei com essa bobagem. Falei pra ele, você quer estudar violão? Falei, é o que eu mais quero, mãe. Paguei dois anos de estudo de violão pra ele. É isso que você quer? Vai estudar. Toca violão que eu fico de boca aberta olhando. Como toca? É o que gosta e não o que eu? A gente, pai e mãe, pensa que a gente é dono dos filhos. Então, os filhos têm que fazer o que a gente... Cuidado, cuidado. A gente projeta sobre eles também nossas necessidades. Você precisa de uma coisa e você acha que ele precisa também. Quer ver um exemplo? Põe o casaco, filho. Tô com calor, mãe. Tá, não, tá frio. Eu tô com frio. Veste o casaco. Projeção de uma necessidade. Come. Tô com fome, não. Porque tem criança que não tem fome, né? Come, filho. Não, não tô com fome. Come, que eu tô com fome. Tá na hora de comer. Come. E, às vezes, os pais forçam tanto isso que depois tem que mandar parar de comer. Porque aí eles já se habituam, né? E ficam comendo demais. Não, agora para. É, fica confusa a cabeça da criança, às vezes, com as nossas ordens, né? Vai, vem, vai, vem. Coitado, a criança não entende. É pra comer ou não é pra comer? Quando eu resolvo realmente comer, é pra parar de comer. Como é que é isso? Nós projetamos sobre eles também nossas ansiedades, nossos medos. A gente projeta. Se você tem muito medo de uma coisa, pode prestar atenção. Teu filho vai desenvolver também medo por aquilo que você também tem medo. Aconteceu um caso ótimo. Nós fomos transferidos pra Minas Gerais. Interior de Minas Gerais, uma cidade pequena. Eu botei na cabeça. Eu quero comprar uma moto. É mais econômico e tal. Meus irmãos tinham moto quando nós éramos... Eu era adolescente e eles eram jovens. Eles tinham moto e eu amava andar na garupa deles. Então, quando chegou numa cidadezinha bem pequenininha, eu falei, é agora. Meu marido falou assim, é muito perigoso o moto. Eu falei, perigoso por quê? Você dá 10, só acontece acidente. Vamos comprar uma moto. Não, amor, não compra, não. Vou comprar. Não compra, amor. É perigoso. Eu sou muito obediente. Então, eu dizia que eu ia comprar tentando mudar a ideia dele. Mas ele dizia não. Eu ficava com medo de comprar e depois aconteceu uma coisa e aí fiquei meio com medo. Mas eu tentava. Eu vou comprar, amor. É mais econômico. Amor, não compra. Moto não é coisa boa. Beleza. Estamos de férias na casa do meu sogro, sentados ao redor da mesa. O assunto rolou para lá e para cá e eu falei assim para a minha sogra, é porque eu vou comprar uma moto. Aí ela virou e falou assim, é perigoso. Aí eu olhei para o meu marido. Está aí de onde vem o perigo. O cara nunca teve moto. Não sabe andar de moto. Eu não sei de onde ele tirou que é perigoso. Aí descobri naquele dia de onde ele tirou que é perigoso. Quem que dizia que era perigoso? A mãe dele. Ele ouviu e repetiu. Então, são as nossas ansiedades, nossos medos são projetados. Eu sou medrosa para a parque. Eu não ando em roda gigante. Eu não ando em nada que saia uns dois metros do chão. Eu não ando em nada. Só de avião. Mas eu piso. Entendeu? Ele está longe do chão, mas eu estou pisando nele. Então, eu estou tranquila. Mas nada em cima rodando. Nada que rode. Nada. Sou medrosa mesmo. Então, quando entra em um parque de diversões, eu entregava meus filhos. Agora estão tudo grandes, eles mesmos vão. Mas eu entregava para o pai. Porque o pai é corajoso. Desce em tudo, sobe em tudo, gira. Eu falava, toma. Porque eu não quero eles medrosos. Agora eu vou lá para o outro lado do parque. Porque além de não ir, eu também não quero ver. Então, leva eles. porque eu sou medrosa. Então, quando a gente reconhece e assume, isso ajuda um pouco. Mas sem querer, a gente projeta sobre os nossos filhos essas questões. Nossa missão como pais é criar filhos livres, independentes, e prepará-los para o céu. Três missões nós temos como pais. Criar filhos livres, criar filhos independentes e preparar esses filhos para o céu. Se nós falharmos com isso, nós falhamos o nosso papel de ser pai. Perdemos o nosso tempo enquanto estávamos com os nossos filhos. Essas são as três maiores, as três coisas mais importantes que você precisa fazer. Criar filhos livres não é fácil. Muitos pais criam filhos para si mesmos. O filho fica aprisionado o resto da vida. O filho até casa às vezes, sabia? Os filhos até casam, mas estão presos aos... presos aos pais. Não tem liberdade de se doar. E aí eu gosto de dizer que se estiver preso ao pai, não tem como ter casado. Se juntou, passou papel, deu um nome para lá, um nome para cá, estão morando juntos, criaram o filho, mas não casaram. Porque para ligar, para conectar marido e mulher, tem que desconectar de pai e mãe. Só tem um cabo só. Se ligou lá, tem que desligar cá. Se estiver ligado aqui, não vai funcionar aqui. Não vai funcionar. Então, filhos livres é uma tarefa árdua, difícil. Criar filhos independentes também... Às vezes os pais preferem os filhos dependentes deles, por quê? Isso dá controle. Isso faz os filhos circularem, orbitarem na mesma órbita dos pais. Os filhos estão sempre ali, não conseguem se afastar, porque tem dependência deles. Nós vamos ver um pouquinho isso aqui. Tem uma história muito boa sobre essa coisa de filhos livres. Chegou uma jovem, 23 anos, no consultório, e ela falou assim, de Lene, eu sou noiva, eu te procurei porque eu quero casar. e eu estou com o casamento marcado. Ótimo. Eu não entendi qual é o problema. Daqui a três, quatro meses, mais ou menos, é o meu casamento. O problema é que o meu noivo tem... Ela tinha 23 anos. Meu noivo tem 44 anos, já foi noivo três vezes e não consegue casar. Como não consegue? Quando está perto do casamento, alguma coisa acontece e ele acaba o casamento. E ele é uma pessoa ótima, eu quero casar com ele. e por isso eu vim aqui. Eu falei, então, traz ele, né? Para eu ver onde é que está o defeito. Não, eu vou trazer ele. Vem, vem e vem. 44 anos, empresário de sucesso, um carro bacana, filho mais novo de cinco filhos, gente boa, inteligente, sentado conversando. Eu falei, onde é que está o defeito? Fui para lá, fui para cá, fui para todo lado. Falei, o cara tem defeito. Rico, bonito, charmoso. Cadê o defeito dessa criatura? De repente, no meio da conversa, apareceu a mãe. O problema é que ele mora com a mãe. Até aí, não achei nenhum problema grande. 44 anos, mora com a mãe. A mãe é viúva, ele é o mais novo. Por que não morar na casa da mãe? Hoje isso é meio comum. Mas o problema é que ele leva a mãe no supermercado, ele leva a mãe de seu ônibus, precisa de médico, é ele que leva. Até aí, ele é o filho que está em casa, os outros tudo casados. Mas aí, quando vai chegando perto, a mãe dá nota, muita nota, na questão da noiva, e ele desiste, não consegue casar. Então, eu falei, quero conhecer sua mãe. Mas o que a pessoa vai fazer? Nada. Só quero conhecê-la. Traz ela, trago. Olha, desse tamanho. Andando com dificuldade, com uma bengalinha. Diz que os piores venenos estão nos menores frascos, né? Mas também as melhores fragrâncias estão nos menores frascos. Muito cuidado, para não sair condenando, jogando fora o que é bom. Aí, pequenininha entrou, sentou lá e eu comecei... Só ela. Mandei os dois, recebi só ela nesse dia. Conversamos, conversamos, perguntei. Lá no meio da conversa, eu falei, e aí, o filho? Vai casar? Na hora, ela se fechou, olhou bem para mim e falou, diz que vai. Falei, vixi. Não vai. Falei, vou ter que resolver isso aqui. E fomos conversando. E fomos conversando. Eu disse, eu tenho que adquirir a confiança dela. A gente tem que ficar próxima aqui para ver se alguma coisa vai acontecer. E aí, vai para lá e fala, falei, a senhora não gosta da moça? Assim, ó. De todas que ele já teve, ela é a melhorzinha. Aí, eu falei, tem uma coisa aí boa na história. Vai para lá, vem para cá. Eu falei para ela, e como é que está? Porque é meu menino, porque é meu menino, porque é um menino de ouro, porque é um menino que me leva para lá, que me busca para cá. Menino, 44 anos, menino. Ok. De repente, o senhor me mandou uma mensagem lá do além. Eu falei, por aqui. Olhei bem para ela e falei, será que eu estou preocupada? Com o quê? Já tinha me dado boas risadas, já tinha me conversado, para lá e para cá. Ele estava terminando a casa dele, que não ficava pronta nunca. Porque no dia que ele terminasse a casa, o que é que tinha que acontecer? Tinha que casar. Então, era uma casa quase pronta, que nunca terminava. Aí, eu virei para ela e falei assim, será que estou preocupada? Não. Estou preocupada com o menino. Por quê? Falei, porque, olha, é normal, né? A senhora não vai viver para sempre. Um dia, a senhora vai partir. Já pensou se a senhora parte? E esse menino fica aí, sem ninguém para olhar ele, sozinho, abandonado. Eu já entendi que essa umazinha aí não é grande coisa, mas é a melhorzinha, segundo a senhora falou. Pelo menos aqui, a senhora está de olho nela, conhece, sabe quem é, sabe o que faz. Não é grande coisa para o seu menino, mas, pelo menos, né? Já pensou se a senhora vai e ele arruma alguém que a senhora não tem noção de quem é. Eu não tinha pensado nisso. Falei, pois, pense. Pense. Pense bem a respeito disso, porque, às vezes, não é o que eles merecem, mas, né, ajuda. Conversamos, nos despedimos, foi embora. Ele chegou na semana seguinte. O que a senhora fez com a minha mãe? Falei, eu? Falei, não fiz nada, não. Conversamos aqui, batemos um papo, sou mãe, gente boa. Por que você está perguntando? Porque quando eu desci, ela desceu, meu consultório era no sobrado, ela desceu, eu estava esperando ela lá embaixo, ela entrou no carro, olhou para mim e falou, nunca vi tua casa, me leva lá que eu quero ver. Nunca quis ir lá, já tentei levar ela lá muitas vezes. Ela falou, que não tem nada que perder lá, perdi nada lá, tem que ver nada. Depois ela entrou no carro e pediu para eu levar ela lá. E daí eu perguntei, aí eu levei, ela entrou, olhou tudo, tudinho, canto por canto, tudo, eu falei, e já está acabado? Não, falta pouca coisa, ele falou. E ela disse o quê? Quando terminou, entrou no carro de novo, olhou para mim e falou, quanto falta para terminar isso? Aí eu falei, mãe, não sei direito não, mas deve faltar x, ele chutou um valor. Ela olhou para ele e falou, então acaba que eu pago. O que é isso? O que é isso? autorização para que ele possa casar. Filhos livres, mais de 10 anos, noivo de um, noivo de outro, noivo de outro e a mãe. Descobri na conversa com a mulher que no leito de morte o pai segurou a mão dele e disse, cuida da sua mãe, nunca abandone sua mãe. Ele fez a interpretação do jeito que ele quis. do jeito que ele quis. Estava escravo da relação, sem poder se oportunizar a liberdade de construir sua própria família. Filhos livres, filhos independentes. Fui fazer uma palestra na escola e a professora me disse assim, Dilene, fala sobre mães que na hora do recreio vem aqui para a escola trazer lanche. Eu falei, como assim? A mãe, na hora do intervalo, ela vem com o lanchezinho. Aí eu perguntei até para a mãe, por que a senhora não manda por ele? Às 13 horas, precisa vir às 3 e meia. É porque eu mando os pão de queijo, se vem cedo, esfria. É bom ou eu quero mais? Eu fiquei ouvindo aquela história e eu pensei, gente do céu, como é que vai ser essa criatura? Outro, eu estava trabalhando com um casal, engenheiro mecânico, a esposa professora, e o problema era conjugal. Mas eu não sei por que cargas d'água, algum dia saiu a situação que estava difícil com um filho. Engenheiro filho, engenheiro da prefeitura, trabalhava na prefeitura e esse rapaz tinha 27 anos, casamento marcado. E por causa, não sei por que, qual foi, não me lembro mais o rumo da conversa, eu só sei que ela me disse assim, meu filho não come de lente, se eu não levar para ele a comida, ele não come. Quantos anos ele tem? 27. Eu falei, mas como é isso? Ela falou, todo dia de manhã eu amasso a bananinha, boto uma granolinha, aí eu levo lá no quarto, falo, coma meu filho, tão magrinho de lente, se eu não levar, ele não come. Eu falei, então ele vai, você já comprou um caixão? Ela abriu os olhos, assim, meio brava, olhou para mim e falou, você está doida? Eu falei, não estou não. Você não disse que ele vai casar em três meses? Vai. Eu falei, então prepara o caixão. Ela falou, você está dizendo que ele vai ser enfermo. O que você está dizendo? Eu estou falando que depois que ele casar, pouco tempo depois, ele fica capaz que ele morra. Por quê? Porque você disse que se não der comida, ele acaba morrendo. Agora, me responda com toda honestidade. Aquela bonitona que vai casar com ele, novinha, no jeito, toda arrumadinha, que oferece para ele um monte de coisa, inclusive o que você não pode oferecer, que ele está trocando tudo que ele tem por essa coisa depois de uns meses. você acha que ela vai acordar mais cedo do que ele? Vai para a cozinha, vai amassar bananinha, vai jogar uma granolinha em cima, botar numa bandejinha e vir cedo, de madrugada, tudo escuro ainda no quarto, e falar, amor, você está magrinho, coma. Enquanto eu narrava assim, bem, assim que eu estou falando, escandalosamente, narrando o episódio para a mulher, ela ia só abrindo os olhos e me olhando assim. Falei, então eu estou preocupada porque eu acho que ele morre e não demora, ele morre. Mesmo com toda essa circunstância, à beira da morte, ele está trocando vocês por ela. Eu sei por que ele faz a troca, porque ele quer uns negócios que você, que oferece bananinha, não pode oferecer. Agora, preste atenção. Deixe teu filho ser independente, ele é grandinho. Olha, mania de mãe, de ficar infantilizando os filhos, estragando o filho para quando ele casar ser um marido, criança. Entendeu? Às vezes, a responsabilidade da mãe que faz o serviço desse, o homem não amadurece. E aí, casa e apodrece e não amadurece. Porque chega a idade, envelhece e não vira homem direito. do jeito que Deus espera que seja para cuidar, proteger sua família. Por conta disso aqui, missão da mãe falhando. Missão da mãe e do pai, porque o pai tem que estar ali para ajudar nisso. Criar filhos livres, independentes e prepará-los para o céu. Como fazemos isso? Primeira coisa importante que você tem que fazer, você tem que dar amor para os teus filhos. E amor não é assim. Ai, vamos lá, passar no McDonald's. isso não é amor, não. Isso é culpa. Isso é culpa. Amor não é você passar lá na Toys R Us e comprar um brinquedo de última geração, um computador, um vídeo, um, não, um iPad. Essas coisas que os meninos gostam disso. Gostam sim. Eles não têm noção do que pode, do que não pode, do que é perigoso, do que é bom. Eles gostam. A mídia está mostrando que eles gostam. Aí você trabalha, demais, não dá atenção nenhuma, a culpa detona a sua cabeça, você passa na Toys R Us e toma no cartão, que é outro problema que a gente discutiu outro dia, e passa no cartão um troço enormemente caro, chega em casa e quer comprar o afeto do filho porque você não deu conta de fazer do jeito certo. Cuidado, gente, põe o filho a perder. Amor se ensina com tempo, atenção e limites. É assim que a criança entende que foi amado. Atendia um juiz, o filho do juiz, 16 anos, pegou o carro da mãe, pais separados, pegou o carro da mãe à noite, saiu, bebeu, bateu, destruiu o carro, bateu num poste, a polícia levou, era filho do juiz, de madrugada o juiz foi lá. O filho do juiz chegou lá na delegacia e falou, solta. O que acontece? Acabou. Mandou para a terapia, falei, eu prefiro atender o senhor. Não, mas não foi, o problema sou eu não, dizia ele para mim, homem culto. O problema sou eu não, só não entendeu, doutor, esse menino que ninguém pode com ele. Entendeu a chave? Não, ele pegou. Não, 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 vou deixar meu filho preso, não, o que que eu vou fazer? Ele já está preso mesmo. O que que resolve isso? Está aqui, ó, quanto tempo você gasta com seu filho? Quanto tempo você investe? Ah, eles são pequenos demais. É, mas é pequenininho mesmo que a gente sente para brincar. Eu sou craque de brincar de carrinho. O que eu montei de posto de gasolina, de aeroporto, tudo. Joguei tanto futebol, tanto futebol, é porque ninguém da seleção brasileira avistou isso, senão hoje eu era profissional. E dentro de casa, no corredor, meu filho lá num gol e eu no outro. Jogamos futebol demais da conta. Ah, mas era um menino, o pai também fazia o serviço dele, mas era a minha parte, era filho, era homem, eu ia fazer o quê? Não, eu sou mulher, vamos brincar de bonequinha. Aí o negócio ia pegar. Brinquei daquilo que ele podia brincar. Tempo com o filho. Atenção. A gente, às vezes, está com tempo. Não, eu fico com ele. Eu chego em casa três horas, eu fico com eles, até a noite. Você fica fazendo as coisas que tem para fazer e ele está por lá. Para aliviar a consciência, a gente deixa eles perto. Mas você não está dedicando atenção para eles. Não está. Uma vez eu fiz uma viagem para fazer uma palestra, 90 quilômetros, botei meu filho atrás. Ele tinha quatro anos. Amarrei ele lá, quando ele entrou no carro, ele falou, mãe, posso te contar um sonho que eu tive hoje? Eu falei, pode, filho. Comecei a dirigir. Aí ele começou, contou o sonho. 90 quilômetros dirigindo, ele contando o sonho. Cheguei lá, falei, mamãe chegou, vai fazer a palestra. Descemos, ele ficou sentadinho, ele era bem comportadinho assim. Ele ficou sentadinho, eu fiz a palestra, acabou a palestra, botei ele no carro. Quando ele entrou no novo carro, que eu amarrei ele na cadeirinha, ele falou, eu posso continuar, mamãe? Falei, misericórdia, ele tinha quatro anos, ele nunca tinha sonhado tudo com aquilo que ele estava me contando a vida toda. Mas por que ele estava ali conversando, com os devaneios dele? Porque eu não tinha para onde correr, eu estava ali dirigindo, tinha que ouvir mesmo. Então ele se sentiu pleno. Agora é só eu e eu ali, dirigindo, era eu e ele. Então, tempo, atenção e limite. Criança precisa saber o limite. Não pode fazer o que quer, criança que faz o que quer é pai e mãe que tem culpa. pai e mãe que não fica tempo, não dá atenção, deixa a criança fazer o que quer. Ou então a criança já está peralta porque já não foi corrigida no tempo certo, o pai e a mãe não aguentam, então deixa. Deixa para eu não me incomodar, eu quero paz, eu quero resolver minhas coisas, deixa. Estava no supermercado e a criança de cinco anos pegou um pacote de bala desse tamanho e falou para a mãe, eu quero esse. A mãe falou, eu não trouxe dinheiro, filho, não podemos levar esse. Aí pegou um pequenininho assim, trocou. Aí o menino falou, eu não quero esse, eu quero aquele. Fê, a mãe, mas eu não trouxe dinheiro, leva esse aqui. O menino, pá, jogou o pacote no chão, foi lá e pegou o grande e abraçou. Aí a mãe, eu estava assim, fiquei só de olho. A mãe agiu poderosamente, foi lá, pegou no peito do menino o pacote, tirou, botou lá e falou, eu já falei que você vai levar esse. Eu falei, opa, estou aqui para ver. Aí o moleque pegou o pacote e falou, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu falei, eita, movimento que pré-antecede um ataque epilético. Esse é o movimento. Quando ele fez assim, eu falei, agora, eu fiquei disfarçando na prateleira, eu falei, quero ver quem vai levar. Foi três batidas no pé do chão, ela falou, eu estou falando sério. Aí ele se atirou no chão com tudo. Aí começou, rodando o chão do supermercado. Eu parada ali, fiquei olhando aquilo, a pessoa passa para lá, passa para cá, a mãe morta de vergonha. Levanta, menino. Levanta, queria esganar o moleque. E ele nem era com ele. Em convulsão lá no chão. Gritando, esperneando, deslimpando, a área toda. A mãe, então, gol, pacote grande, levanta. Quando ele viu o pacote, se pôs de pé, a mãe entregou, ele botou no peito e começou a desfilar corredor a fora. Sabe quantas vezes essa criança vai obedecer? Nunca mais. Nunca mais obedece. Esse é o problema. Quando você não corrige, quando você não educa, o prejuízo não é só naquele momento. O prejuízo se estende por uma vida. Então, quando você vai corrigir um filho, se concentre. Ah, isso é bobagem. Não é a bobagem daquela hora. É uma coisa que você tem que fazer para a vida toda. Você tem que pensar nisso. Você não pode só pensar naquele, ah, deixa assim. Não, porque aquilo ali tem a ver com o futuro dele. Com aonde ele vai passar a eternidade. Não é brincadeira educar filho. Ter filho é fácil demais. educar filho exige, exige um trabalho sério para educar os filhos. Olha só, acho que não vai dar tempo de eu falar isso. Eu vou passar rápido aqui, tá bom? Você, o pastor falou, eu estou obediente. Cuidado, ó, cuidado com algumas coisas importantes. Cuidado com o pseudo amor, porque ele erotiza a criança. Às vezes os pais, os pais têm umas coisas assim, muito engraçadas. Ah, eu amo, amo tanto que eu faço isso. Cuidado, porque o amor é revestréis, não é amor. Por exemplo, dormir com os pais. Ah, porque a gente ama tanto que dorme todo mundo junto. Eu vou dizer, filho que dorme com o pai, na mesma cama, é casamento na UTI. Casamento dos pais está fadado ao fracasso. Eu não conheço vocês quando durmo na casa de ninguém, estou falando. Lugar de filho é no quarto dele. Ah, mas eu não sou mais casado, eu sou viúva, eu sou de você. Não importa, o filho tem que ter o espaço dele. Você tem o seu espaço, o filho tem o espaço dele. Isso contribui para o processo de individuação. Quando dorme em tudo do mesmo lugar, a criança não cresce com a individuação feita, realizada. A criança fica mais imatura. A criança cresce com dificuldades de assumir responsabilidade e de criar vínculos saudáveis. É negativo isso. Ai, de lenininho, não pode dormir no... Pode. Uma sexta-feira à noite, sexta é dia de festa. Na minha casa era assim. Os meninos adoravam dormir no quarto. Não pode. O quarto é do papai e da mamãe. É de sexta-noite. Sexta-noite é dia de dormir aqui. Dava sexta-feira, acabava o pôr do sol, já vinham os dois com os colchãozinhos. Isso é outra coisa. Vai dormir no quarto da mãe do pai, mas não pode dormir na cama. Não pode dormir na cama. Ah, mas meu marido viaja. Aí, quando viaja, ele vai querer que viaje sempre o pai. Claro, porque é gostoso dormir ali. Cuidado para não haver processo de substituição. Meus filhos vinham com os colchonetezinhos tudinho. Botava do lado, quando sexta-feira é dia de festa. A gente se prepara para isso. Ai, que alegria dormir ali. Sábado, ele se cara. Gente, pode dormir de novo? Hoje é sexta? Não. Então, pode? Hum, não. Voltava com os colchãozinhos. Ah, mas ele está, Adilene, está com infecção da garganta, está com febre, tem que dormir aqui do lado para eu poder atender. Vai você dormir lá do lado dele ou seu marido. Um dos dois. Nada de ficar ali na cama, porque a criança associa. Estou doente? Eu posso. Então, eu vou ficar doente. Isso é sério, gente. Eu me lembro, quando eu era pequena, que eu gostava de iogurte. Sabe o que é iogurte? Aqueles potinhos assim. Gente, aquilo era caro. E meus pais, embora não fossem tão pobrezinhos, eles não compravam aquilo. Mas, quando eu tive catapora, eles compraram. Pronto. Eu não queria sarar da catapora. Eu queria ter catapora. E eu me lembro que um sobrinho meu foi passar umas férias lá e teve catapora. Eu dormia do lado dele. Eu esfregava meu braço. Porque eu queria pegar de novo a catapora para comer o iogurte. Que mentalidade pobre. Olha que loucura. Mas, as associações que a gente faz, só come iogurte quem tem catapora. Pense. E isso associa de todo jeito. A criança não tem o raciocínio que o adulto tem. Então, muito cuidado. Nada de dormir com pai e mãe. Dorme no quarto. Mais chora, mais tem medo. Deixa uma luz acesa no corredor. Nunca no quarto. Esse negócio de dormir tudo aceso, o que é isso? Dorme aceso, fica estressado. Luz acesa, estresse. Porque a melatonina não funciona. Não há indução do sono. Vai ler sobre isso para você ver. Tudo errado, gente. Não pode. Está aqui. Banho com pai e mãe. Vamos tomar banho para facilitar. Só tem um banheiro. Entra todo mundo. O que é isso? Nada de tomar banho. Privacidade. Gente, preste atenção. Nós estamos vivendo uma época muito difícil com essa questão. Se o filho começa a tomar banho com todo mundo pelado dentro de casa, ele cresce. Vai ficando rapazinho. Ele vai estranhar todo mundo pelado, um monte de homens pelados. Vai estranhar? Ele está acostumado. Ele cresceu assim. Aí a gente começa a entrar num outro problema. É ou não é? Preserve isso. Filho, cuidado. Toma banho sozinho. Fecha a porta. Ah, um irmão e uma irmã são pequenininhas. A gente dá logo banho nos dois. Toma banho sozinho. Deixa a porta fechada. Por que você abriu? Encosta a porta. Seu irmão está no chuveiro. Respeito. Respeito um para o outro. Ah, ele está no banheiro, mas é criança. Aba as portas. Deixa a porta aberta. Não. Tem medo de trancar, de fechar e ficar preso? Arruma um mecanismo. Mas nada que a porta aberta só porque é a criança que está lá dentro. A gente tem que desenvolver na criança esse sentimento de privacidade, de respeito. Isso se faz na infância, não é depois de velho, não. É quando é pequeno. Nomes corretos. Isso aqui é cabelo, isso aqui é cabeça, isso aqui é mão, isso é cotovelo, isso aqui é pé, isso é perna, e aquilo lá é um nome que só é misericórdia. É passarinho, é joaninha, é periquito, é não sei o que lá, cada nome que... Como é que é o nome disso? Para o teu filho comer o nome certo. Fala, filho, o nome disso é isso. Não pode chamar, porque, como que eu vou falar? É que a mãe, às vezes, e o pai tem dificuldade até de pronunciar. Vergonha, medo, e fica botando os apelidos que não tem nada a ver. Tudo tem nome. Aquilo lá também tem nome. Deu o nome certo. Ensine direitinho. Respostas claras. Pai, como eu nasci? Ah, meu filho, você nasceu assim, tinha uma cegonha, um negócio, um pé de alface. Que conversa, fiado. Alguns exageram, né? Pai, como eu nasci? Ai, meu filho, eu nem te conto, a tua mãe estava terrível naquele, foi uma coisa assim. O que é isso? A criança não está perguntando isso. Você já vai contando um negócio. Que exagero. É impressionante. Os pais contam umas coisas assim que não querem. A criança não perguntou isso. Tem um livro muito bom para trabalhar a sexualidade da casa. A vida começa assim. Trabalhei sexualidade com meus filhos com aquele livro. Desde a galinha, aquela história antiga, vai, vai indo, vai indo para tirar dúvida, para conversar com as crianças. Importante. Esse negócio de respostas claras, estava na minha família, toda trabalha para a igreja, pastor, esposo pastor, todo mundo, e a gente tudo sentado na sala assim. Meu irmão é terrível, pastor também. Tudo sentado na sala e na televisão, passando uma propaganda lá, não sei o que. Aí meu filho virou e falou assim. Falaram uma palavra lá na televisão, meu filho parou, olhou para mim e falou, mãe, o que é tesão? Ele escutou falar lá. Aí eu olhei assim, aí meu irmão, é, o que é? Meu pai, minha mãe, meu cunhado, aí eu falei assim para o meu filho, é um T grande. É um T grande. Aí meu filho olhou para mim, olhou para a televisão, fez um raciocínio rápido, falou, acho que não combinou a minha resposta com o que ele tinha ouvido lá. Ele falou, não é não. Aí eu, meu irmão, é, meu irmão é terrível. Aí eu olhei bem para ele, falei, eu vou resolver. Peguei meu filho e falei, meu filho, venha, venha comigo, saia da roda dos escarnecedores. Tirei ele do meio lá da conversa do meu irmão, que não vale muita coisa, né? Chamei ele no cantinho e falei, filho, também é um T grande. Também é. Agora, as pessoas que não amam Jesus, elas costumam, quando tem muito desejo por alguém, elas falam, essa palavra, essa palavra não é uma palavra bonita. A palavra desejo é a palavra correta, é a palavra bonita, é a palavra que a gente que ama Jesus usa. Essa palavra quem não ama Jesus usa. Mas a gente não usa ela. Entendeu? Entendi, mamãe. Acabou. A gente fala assim, quem está falando isso, menino? Vai levar um tapa na boca. Onde você aprendeu isso? De onde você escutou? Chegou nesses termos, o moleque fala, opa, o que será isso? O que causou esse rebu todo na minha mãe? Eu tenho que descobrir esse negócio. O negócio deve ser interessante. Você fez um escândalo no negócio? trate com naturalidade. Falou, pergunta. Isso é uma coisa que segue pela vida toda. Meu filho fez 18 anos, estava no colégio, eu falei para o pai, passou da hora de conversar umas coisas com esse menino. Aí ele olhou para mim e falou assim, é melhor você cuidar disso. Eu falei, mas é um menino. Aí ele falou assim, é, eu sei, mas você tem jeito. Aí meu filho, outro dia eu estou dirigindo o carro, ele vira para... O pai foi lá e conversou com ele. Eu não perguntei o quê, conversa de homem. Foram os dois, saíram para jantar, chegou em casa, eu falei, e daí, amor? Tudo certo. Falei, conversou tudo, tudo sob controle. Tá bom, acredito no meu marido. Estou e o meu filho dirigindo, meu filho do lado, já pronto, vivendo, já tinha morado fora. Ele falou assim, mãe, eu tenho uma dúvida e eu queria perguntar. Você é muito honesta comigo, posso te perguntar? Eu falei, você conversou com seu pai? Conversei, mas o pai dá umas enroladas. Mas você é mais direta, eu quero te fazer uma pergunta. Faça, filho. Como é que eu sei se uma mulher está aí citada? Falei, eita. Falei, seu pai não explicou essa parte? Eu perguntei já para o pai, mas você sabe como é que é o pai, não é, mãe? Ele deu umas voltas lá, falou uma coisa que eu estou achando que não sei se ele sabe, não. Falei, saber ele sabe. Eu expliquei, né? Expliquei, lubrificação, etc. Eu falei, só que eu espero, meu filho. Ele falou, como é que eu sei? Eu falei, espero que você nunca saiba até casar. Porque só tem um jeito de você saber, é ver, pegar, e então é melhor que só depois que casa. Porque não dá para ser assim como o homem, bater o olho do lado de fora e ver, entendeu? Então, eu estou te explicando, mas só chegue lá para descobrir mesmo se ela está depois que o pastor abençoar esse relacionamento. Aí ele começou a rir. Falou, já entendi, mas não precisa recomendar tanto, não. Falei, estou só fazendo o fechamento na nossa conversa. E é conversa clara. O que eu vou esconder para um menino de 18 anos sobre isso? Virar para ele e falar, ai, meu filho, credo, essa coisa que se fala. Eu amei falar, sabe por quê? Porque eu falei do melhor jeito, eu fui aberto, eu fui clara, eu sou a mãe. Eu quero que ele aprenda do melhor jeito. Ninguém seria capaz de ensinar como eu ensinei. Então, a gente não tem que fugir disso, não. A gente tem que se apoderar disso e explicar direitinho o que é bom para os nossos filhos. E acordo de namoro, pare com essa coisa de virar e falar assim, ai, que bonitinha minha norinha, meu genrinho, ai, que lindo. Olha tua namoradinha, fulano. Estou no consultório, entrou uma mãe desesperada, falou, Dilene, eu vim aqui porque meu filho de 3 anos é empregada, pegou a vizinha em cima dele e as calças arriadas assim, os dois na cama. Falei, misericórdia. Quantos anos tem seu filho? Tem três. E a vizinha? Meu coração faltava sair pela boca. E a vizinha? Tem quatro. Falei, ufa, ainda bem. Ela falou, o quê? Eu falei, já pensou se ela tem 16, 17? Aí a coisa ia ficar pior. Ela falou, estou brincando. Não, Dilene, eu estou apavorada. Diz a empregada que ele virava os olhinhos. Eu falei, é o peso da menina. Ué, você acha que um menino de 3 anos vai virar olhinho por conta disso, gente? Me poupe. Mas a fantasia da mãe já achou que o negócio já ia... Eu falei, não, fica tranquila. Foi o peso da guria em cima dele. O que é isso? Aí eu falei, mas de onde é que ele está vendo isso? Não sei, eu não sei, porque eu trabalho o dia todo, ele fica com a moça. Eu falei, pois você vai vigiar. O que é que ele está assistindo? Ele não assiste nada, Dilene, nada demais. É só desenho. E ele assiste aquele negócio, malhação. Aí eu falei, ó, então é de lá mesmo que ele tirou esse modelo. E aí eu disse assim, deixa eu ver a criatura. Traz o moleque aqui. 3 anos. Pense. Na esperteza em pessoa. Sentou lá e nós fomos batendo um papo assim, quase adulto. Aí eu perguntei para ele, você namora? Namolo. Você namora? Namolo. E onde ela mora? No codomínio. Falei assim, você mora num condomínio? Moro. E como é sua namora? Ela se chama Dani. Falei, que legal, Dani. Quantos anos ela tem? Quatro. Falei, é mais velha que você. Mas é assim mesmo, a mulher amadurece mais cedo. Aí eu falei assim, mas como é que foi esse negócio do namoro? A minha mãe que conseguiu. Olha, criança fala tudo. Amo trazer criança para o consultório. Pai e mãe escondendo coisa, bota o moleque no meio. Ele revela tudo de primeira. Aí ela olhou e falou assim, foi a minha mãe que conseguiu, dizia. E ela conseguiu como? Ela falou com ela, ele é seu namorado, ela é sua namorada, e ele é minha namorada. Aí eu falei, sua mãe veio me falar que você estava beijando. E namorado beija. Eu falei, é mesmo, está aí. É verdade. Está tudo certo então. Chamei a mãe. Falei, desculpa, está tudo certo. Tudo certo o quê? O teu filho namorar com essa menininha aí, beijando, porque está namorando. Dilei, você para de graça. Ele não tem dado para namorar. Mas ele falou que foi você que conseguiu. Mas quando consegui? Diz que estava conversando e você falou, sua namoradinha. E ele beijou porque ele namora. E namorado beija. Qual é o erro? E aí ela foi contar. Não, mas estava de brincadeira. Aí eu falei, isso não é sério. Eu falei, então você se esqueceu de dizer para o seu filho o que é brincadeira de gente grande. Seu filho escutou a história e achou bacana o negócio. E está pertinente, está beijando, mas a menina é namorada. Relaxa, se era outra qualquer, mas é namorada. Entende que nós, os pais, fazemos as coisas absurdas. Depois ficamos desesperados, sem saber como resolver. Para com essa brincadeira. Criança não namora. Ponto final. Não pode namorar. Não tem essa brincadeirinha. Ai, que lindinha a minha norinha, meu senhor. Acabou. Não tem isso. Nada de namorar. Vamos para frente. Responsabilidade. Todo filho precisa de tarefas domésticas. A mãe tem preguiça, às vezes, de desligar para o filho porque a criança faz isso demorado. Você diz, guarda as coisas. Quantos dias leva para ele guardar as coisas? Aí o que você faz? Guarda para ir mais rápido. Aí ele nunca, nunca guarda. Gente, ensinar não é fácil. Ensinar não é só você fazer por ele. Ele precisa fazer isso. Dá trabalho. Tem que sentar a pé. Tem que parar a tarefa da casa toda. Senta a pé. Filho, você tem que fazer. Aí, bora fazer. Vem comigo. Leva lá. Faz. Volta. Tá. Dia seguinte, você acha que já aprendeu? Leva lá de novo. Isso estressa. Cansa. Mas isso é educação. Isso é educação. Não dá para delegar. Tem que fazer. Responsabilidades. Resolver os próprios conflitos. Os nossos filhos precisam aprender a resolver os conflitos. Tá com o negócio lá. O negócio... Aí, quem vem? Joga longe. Aí a mãe vai lá, junta os pedaços. O que é isso, filhinho? Ah, meu pai quebrou, grudou, tudo. Meu filho, peraí. Volta. Vai lá buscar. Resolver. É que você entra aqui. Vamos resolver. O que é isso? Ele tem que resolver. Não é você que tem. Brigou na escola. Vou lá. Porque quando... Olha, falaram isso do meu filho. Ah, mas eu vou lá. Eu vou acabar com todo mundo. Não é assim que se resolve. Vai lá ouvir. Vai lá saber. Tem que ter cuidado. E lidar com as frustrações. Esse é incrível. Eu tava numa escola de paz no Brasil. Num colégio. E uma mãe me pegou no final. Já tinha acabado a palestra. A gente conversando. Eu só escutei os gritos. Pem, plen, plen, plen. Caiu pra lá. O auditório tava muito cheio. Tiveram que pôr cadeira... Essas cadeiras brancas no corredor, né? Cadeira plástica. O corredor todo. E o menino veio correndo de lá. E tropeçou numa cadeira. Caiu. A cadeira virou pra cima dele. Pequenininho. Ele levantou. E chutava a cadeira. E gritava. Ih, sua chata. Sua não sei quem. Batei na cadeira. Com barulho eu virei e falei. Nossa. O que que é isso? Mas logo a mãe apareceu. Veio correndo. O que foi? Meu filho, a cadeira bateu. E milho. Aí a mãe. Cadeira. A mãe também. Eu olhei aquilo e falei. Misericórdia. Eu pensei que sua criança era doente. Mas era hereditário. O surto é geral. Impressionante. Sabe o que é isso? É quando os pais impedem as crianças de aprender a lidar com as suas frustrações. Com as coisas que deram errado. Os pais querem proteger os filhos das consequências. Olha, a cadeira não. A cadeira é um ser inanimado. Ela não bate em ninguém. O correto é virar e falar. Filho, a cadeira não bateu em você. Você bateu na cadeira. Queridos, o meu filho. Meu filho, ele tinha aí 14, 15 anos. Por aí. 13, 14. E meu filho teve um atraso de crescimento. Depois eu descobri que era vegetariano e as pessoas que não comiam carne podem haver um atraso de crescimento. E depois, assim disse um dos médicos. E ele ficou pequeno em relação aos colegas. E os colegas começavam a fazer chacota, bullying. Bullying dele. Ei, baixinho, não sei o quê. Todo dia ele chegava chorando em casa. Todo dia ele chegava chorando. E eu, filhinho, porque dói, né? Dói. Eu não sou alta nessas coisas. Nem meu marido é muito alto. Mas ele batia aqui na gente. E já os colegas eram enormes. Então, aquilo estava machucando mesmo ele. Meu coração ficava esmagado quando ele chegava chorando. Mãe, me chamaram de paixinho, de tampinha. Filho, você tem que lidar com isso. Sabe, mãe, né? Você tem que lidar com isso. Filhinho, esse mês. Filhinho, Deus está com você. Esse discurso. Cheguei um dia do consultório. Aquele dia tinha sido um dia meio difícil. E quando eu cheguei do consultório, meu marido falou, está lá no quarto chorando. Diz que pegaram no pé dele hoje. Eu já tentei acalmar, mas não estou conseguindo. Falei, pois eu vou resolver hoje isso. Entrei no quarto, olhei bem para ele. O que foi, filho? Falaram que eu sou baixinho. Na mesma ladainha. Me abaixei, botei meu olho bem no olho dele. Falei assim, filho, sabe por que estão te chamando de baixa? Baixinho. Por que, mãe? Porque você é baixinho. Ele parou de chorar na hora, abriu os olhos e me olhou assim, filho, você é baixinho. Por isso que eles olham para você e chamam você de baixinho. Mas tem uma coisa, você não vai ficar baixinho. A gente já tinha consultado vários médicos, feito todos os exames. Os médicos já tinham dito que seria dois anos de atraso e que dois anos é super normal e que ele ia crescer. Já tinha dito a estatura, mas ele estava sofrendo no momento. E eu já tinha botado no colo, botado nas costas, botado no braço, botado tudo que eu canto e nada tinha resolvido. Então vamos encarar a realidade. Você realmente está pequeno. Mas você não vai ficar assim. Então você tem que aprender a lidar com isso, meu filho. Você vai sofrer quantos anos até você crescer? Você precisa lidar com essa questão, porque ela é uma realidade. Eles não estão mentindo, eles estão falando que você é. E você é baixinho. Agora você não vai ficar. E essa é onde você tem que se agarrar. Para você continuar lutando. Agora levanta dessa cadeira. Seca essas lágrimas, lava esse rosto, vem almoçar e vem enfrentar a vida de frente. Porque muitas vezes você vai ver não. Você vai ouvir gente batendo porta na sua cara. Levanta daí, vem comigo. Eu estou com você, eu estou junto, mas você vai ter que encarar essa. E nós vamos encarar junto. Levantou. Acabou a choradeira. Hoje ele é o maior da família toda. Ficou enorme, não. 1,74. Está na média de altura dos brasileiros. E é incrível ver como ele tem enfrentado as adversidades da vida. Vocês acham que foi fácil eu falar isso para ele? Falar aquilo que mais doía nele, ter que fazê-lo confrontar com a realidade? Não é brincadeira isso. Mas eu fiquei profundamente desejosa de que ele fosse um vencedor lá na frente. E para vencer na frente, não pode ser um perdedor agora. Então a gente tem que tomar atitude. Não de proteção, mas de correção. Sem medo. Sem frouxura. Não sei se vai dar. Coragem. Precisa ter coragem para poder os nossos filhos aprenderem a lidar com as frustrações. Amor. Responsabilidade. E a terceira coisa, voltando, religiosidade. O ensino de valores aos nossos filhos e coerência. Você precisa ensinar o que você vive. Não cobre do seu filho uma coisa que você não vive. Não cobre. Tenha valores. Passe valores para ele. Honestidade. Verdade. Criança aprende a mentir com os pais. Pode ver que quando eles são pequenos, chega alguém lá para... Você está no telefone, pergunta, cadê sua mãe? Ela está no banheiro fazendo cocô. Eles contam tudo. Eles não têm filtro. ou então está lá... Ah, quer falar com... Mamãe, Maria. Ela falou que não está. Porque a criança não sabe mentir. Ela aprende quando você fica. Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Aí ela vai aprendendo isso. A coerência é assim. Eu tenho várias histórias. Eu vou encurtá-las. Eu estava numa... Os filhos são terríveis. Eles testam você. E se você... Quando eu era pequena, vivia numa igreja do interior e eu tinha um amiguinho. E esse amiguinho dizia assim, o céu que a minha mãe vai, eu não quero ir. E a mãe dele era diretora do trabalho missionário. E ele dizia, o céu que a minha mãe vai, eu não quero ir. Por que será que ele dizia isso? Porque viver em casa, falar em casa uma coisa que não se vive, é pior do que ser coerente de uma vez e ser ruim lá e ser ruim em casa. Então, dizer para os filhos, filho, respeita a tua mãe. E você não respeitar a mãe dele? Filho, respeita o teu pai. E você não respeita o pai? Você está criando um monstro. Porque ele ouve uma coisa e vê outra. É terrível. Terrível. E eles testam. Sábado à tarde, uma comissão de igreja, todo mundo ia não sei para onde jogar e eu cansada, exausta, meu filho chega perto de mim e fala, mãe, eu queria ir na social. Filho, hoje não dá, eu estou muito cansada. O que ele fez? O pai dele ia fazer uma comissão, estava lá na frente, ele chegou perto do pai e falou, pai, tem social lá, eu posso ir? O pai está aqui, organizando o povo para a comissão. Aquele monstro. Pai, tem social, eu posso ir? Pai, social, posso ir? Pode, meu filho? Pode. Ele está interessado em resolver aqui. Aí ele chegou lá para mim e falou, falei com o pai, o pai falou que eu posso ir, mãe. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu já havia dito que você não podia. Aí ele olhou para mim e falou assim, você fala por aí nas suas palestras que a mulher tem que ser submissa ao marido. O pai falou que é para ir, você está falando que não é para ir? Quem manda? Ops. Ele usou de má fé. Mas, ó, na hora eu falei, papai falou isso, falou. Você explicou para o papai o que era? Eu falei que era social. Ok. Então, eu vou te levar. Se o papai falou, eu vou. Acabou a comissão, eu chego em casa e falei, amor, você falou que ele podia ir? Eu não falei isso, não. Ele disse para mim que foi lá e você falou assim, amor, eu estou ali para resolver a comissão, ele está berrando atrás de mim, vou para a social. Eu falei, vá, pode ir, pronto. Eu falei, você nem escutou a história. Não escutei mesmo. Eu falei, então, preste atenção, porque teu filho deixou de ser criança. E agora, ele está começando a fazer um movimento que se a gente não tiver juízo, nós vamos ter problema por causa disso. Então, nós temos que pré-combinar as coisas. Eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer o que você pede, mas você precisa entender o que ele está falando, porque ele falou comigo, eu disse que não, ele foi atrás de você e ele conhece você, sabe que você é distraído, ele te pegou bem na hora que você não sabia nem o que estava acontecendo. Ele fez isso comigo, mas é danado. Eu falei, não adianta agora. Agora eu levei, resolvi, a gente tem que se preparar para a próxima. Então, não adianta. Não, eu faço, eu resolvo. A gente tem que estar conectado, pai e mãe, tem que estar conectado no processo educacional, gente. Os nossos filhos sofrem muito com essa divisão. Ah, eu não concordo. Se não concorda, então vamos sentar e vamos chegar num acordo, nós dois, eu e você. Depois passamos a ordem para os filhos. A mãe bota o filho de castigo, o pai vai lá e fala, quem te botou? Então, ah, sai daí, já resolveu. Não, precisa ficar não. Não, sai menino, sai. Não, tua mãe não sabe nada. Você está trazendo um sério prejuízo para o seu filho. Você hoje não consegue avaliar. Mas se prepare. isso vai estragar muito esse amor da sua vida, que é o seu filho. Pode até tirá-lo do céu. Porque você, pai, você, pai, sacerdote do lar, é o modelo que o seu filho tem de Jesus Cristo. Muito juízo. É uma responsabilidade meio pesada para os pais. Eu reconheço. a mãe tem uma função importante, mas o pai, representar Jesus Cristo dentro do lar não é tarefa fácil. Só Deus e a misericórdia dele para segurar você, pai. E dar essa condição para você de fazer esse papel bem feito dentro da família. Porque não é fácil. Porque você também é pecador, falho, né? Carne e osso. É difícil, às vezes. Mas é a representação. Pai. Pai terreno, Pai celeste. É o entendimento. Porque como chamamos de pai, é o entendimento, é o processo mental. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Não sei por que não veio o verso, mas eu vou recitar o verso que está lá em Mateus, que diz assim, ensina a criança o caminho que deve andar. E quando velho, não vai se desviar dele. Queridos, o nosso filho tinha mais ou menos três anos. Era um domingo. Nós morávamos em Porto Alegre. E saímos, ia sairmos de manhã, iríamos sair de manhã para passear com ele. A nossa garagem no prédio era uma garagem muito difícil de manobrar. Quando meu marido foi manobrar o carro, ele bateu no carro da garagem do lado, na lanterna, e trincou. Só trincou. Não amassou nada, mas trincou. Nesse momento, meu marido parou o carro, olhou e falou, nossa, trinquei a lanterna. Eu vou lá no apartamento. Eu falei para ele, amor, vamos embora logo, a gente vai se atrasar. Quando você voltar, você vai no apartamento e tenta resolver. Não, preciso ir agora. Aconteceu, eu preciso resolver isso agora. E aí, o meu filho, eu vou com o papai. Ele pegou a mão do nosso filho e foi. Subiu o elevador para ir no apartamento de acordo com a garagem que estava ali. Subiu, foi. Fiquei aguardando descer, o dono veio, olhou, olhou, o dono não conseguia nem ver a batida, tão discreto. Eu não lembro qual era o dinheiro da época, mas eu sei que eles conversaram ali, meu marido deu 30, não sei se cruzeiros, cruzados. Era o preço que ele achava que era a lanterna, discutiram, conversaram, resolveram, passou os 30 reais para o cara, entramos no carro e fomos embora. 15 anos se passaram, meu filho estudando no NASP e eu recebi uma ligação dele uma noite. Mãe, você está sentada. Vixe, o que foi, meu filho? Ah, mãe, aconteceu uma coisa muito chata. Mas o que aconteceu, querido? Estava na aula de matemática, você sabe que o professor de matemática é bravo, nervoso. E ele saiu para atender uma ligação e eu peguei a régua dele, sabe essas réguas grandes, mãe? E eu comecei a bater na mesa com a régua assim, brincando, eu estava brincando. Fui batendo, batendo, daqui a pouco a régua, quebrou bem no meio. Mãe, eu fiquei tão apavorado que eu peguei os dois pedaços, abri o livro dele, botei dentro e fechei. Falei, meu filho, falou, mãe, eu sei que não é certo, mas me deu uma tremedeira na hora, porque o cara é muito bravo, ele é fera demais, eu fiquei preocupada. Aí tocou o sinal, todo mundo levantou para sair, eu levantei também, mãe. Eu falei, ah, meu pai, meu filho, pois é, todo mundo saindo, eu fui o último a sair, quando eu estou saindo, mãe, não aguentei. Eu não consegui sair da sala. Todo mundo já tinha saído, eu voltei, olhei para o professor e falei, professor, preciso falar com o senhor, pode falar. Eu me aproximei, mãe, peguei o livro, abri, tirei a régua em dois pedaços. Falei, professor, foi sem querer, mas quando o senhor saiu, eu comecei a bater na mesa e a régua acabou quebrando. Eu quero que o senhor me diga quanto custa a régua, eu vou ligar para a minha mãe e eu vou pedir o dinheiro para poder pagar para o senhor a régua. Pelo menos falou, sabe o que ele falou, mãe? Não, meu filho. Ele perguntou, vai falar com a sua mãe hoje? Vou, vou ligar para ela. Então, mande um recado. Gelei. Falei, puxa vida. Aí ele falou assim, diga para a sua mãe, diga para o seu pai, que eles deveriam ter orgulho do filho que eles têm. Diga para eles que o preço dessa régua não é nada. diante a sua honestidade e transparência ao me revelar que foi você que quebrou. Ou quem dera tivéssemos mais alunos assim. Vocês podem imaginar como fica uma mãe quando ouve uma coisa dessa? As lágrimas escorriam nos meus olhos e foi impossível não lembrar de 15 anos quando o pai estragou a lanterna e disse, filho, vamos resolver agora. Eu fiz, eu preciso contar que foi eu que fiz e acertar. Coerência, valores, exemplo. Quando você ensina, você não manda o filho fazer, você pega na mão dele e vai com ele fazendo o que é certo. Isso é ensinar. Ensinar não é dizer, faz teu culto, filho. Ensinar é, senta aqui, vamos fazer o culto. Não come isso não, que isso é errado, menino. É você não comer. É você não fazer. É você cuidar com o que fala. Fala palavrão. Fala com grosseria e depois quando o filho se irrita, você não quer que isso aconteça. Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando for velho, não vai se desviar. Isso é promessa. Isso é promessa. que Deus abençoe, fortaleça, cuide e dê sabedoria para lidar com essas coisas preciosas que o Senhor nos confiou, porque não são nossos. Não são nossos. Chegará o grande dia que o Senhor que o Senhor vai olhar para você e vai dizer Keila e Jefferson. Aonde estão os dois filhos que eu dei para vocês? Maria e José, aonde está o filho que eu dei? Fulano e fulano, aonde estão os filhos que eu dei para vocês? O Senhor vai pedir conta. O Senhor não vai dizer de Lene, aonde está o Quezio? Não. O Senhor vai dizer de Lene, aonde está Keilene e Kenny. O Senhor não vai pedir conta do meu marido. Ele vai pedir conta dos meus filhos. Essa é a minha responsabilidade. Eu oro e rogo ao Senhor que dê sabedoria a vocês. Tarefa parental de ser pai e mãe é uma tarefa difícil, porque preparar filhos, criar filhos livres, independentes e prepará-los para o céu não é tarefa fácil. Mas com Cristo Jesus nós somos mais mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe e cuide. E no grande e glorioso dia possamos estar todos juntos apresentando as preciosidades que Deus nos confiou os nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Amém. Querido Deus e poderoso Pai, mais uma vez quero te agradecer pelo privilégio de bem no meio da nossa semana pararmos todas as nossas atividades e vir estar em Tua presença. É bom demais ter esse privilégio. E sabe, Senhor, ainda fazemos isso em liberdade. Não é proibido. Não temos nenhum tipo de perseguição. Saberemos que o dia chegará em que as coisas serão bem mais difíceis. Por isso, obrigada pelo privilégio de fazermos isso em liberdade ainda. Queira nos abençoar, nos ajudando a todos os que são pais. Pais de filhos pequenos, os pais de adolescentes, os pais que já têm filhos casados, que já cumpriram a sua primeira missão, que hoje a grande missão é pôr os joelhos no chão e interceder pelos seus filhos. Que Tu tenha misericórdia de cada pai, de cada mãe aqui presente. Que a educação, que os princípios que foram passados possam ser fortalecidos na vida de cada filho. E que eles continuem seguindo aquilo que aprenderam dos seus pais e aperfeiçoando para trabalhar na educação com seus filhos. se por acaso aqui tem algum pai, alguma mãe que sente nesse instante ao ouvir essas questões que tem falhado. Que o Teu Espírito se apodere desse pai, se apodere dessa mãe, transforme a alma, transforme a mente, transforme o coração e permita que Doravante seja um pai e uma mãe a serviço do mestre para educar os seus filhos. Acompanha-nos até os nossos lares, permite que tenhamos uma noite de descanso e amanhã um despertar com vida e energia para tocarmos o nosso dia e realizarmos aquilo que necessitamos. Pedimos a Tua proteção em nome de Jesus. Amém.